Brigando por título, num clássico tão importante, eu acho que merecia um maracanã cheio, né, dividido entre as duas torcidas. Eu acho que o torcedor não, não, tá mais decepcionado do que o normal. E aí já tem questão, hein? Luiz, por David Braz, vai ser expulso. Vai ser expulso, Luiz. Vai expulso o David Braz, ele continua batendo boca com o Rafael Plaut. E, gente, é uma expulsão que tem um peso, porque o Fluminense, o Fluminense tem problemas em relação à zaga. para compor o seu banco de reservas, né? Então, o David Braz, se eu não me engano, aqui é o único reserva, zagueiro reserva, né? Então você tem um problema, né? Olha a cara do Fernando Diniz. Aqui os jogadores do Fluminense levantaram para reclamar Luiz Roberto. E aí o Rafael Plaut e o David Braz reclamaram de uma forma um pouco mais assintosa. E chamou e o David Braz, que o David estava pendurado. Vai tentar passar algumas explicações e o David Braz saindo ali, leva as mãos nos olhos, inclusive.